Uma mentirinha aqui, uma enrolada ali, atitudes que parecem não ter muita gravidade, mas que podem ser consideradas pequenas corrupções. Para conscientizar jovens e crianças, a Controladoria Geral da União, a CGU, criou o Game Cidadania, lançado na Feira do Livro de Brasília. Ouvimos falar muito em corrupção, seja na TV, nas redes sociais ou nas ruas. Mas será que as crianças sabem o que significa? Corrupção é quando a pessoa atrapassa aquilo dos limites. Na escola, pode acontecer de alguém pegar seu dinheiro e ser corrupção do mesmo jeito. E o João Pedro está certo. A corrupção, muitas vezes, é associada aos grandes escândalos políticos, mas é também aqueles atos que passam desapercebidos no dia a dia. Por isso, a Controladoria Geral da União lançou o Game da Cidadania na Feira do Livro em Brasília. O jogo pode ser acessado pelos jovens na internet e apresenta várias situações do dia a dia relacionadas à ética, cidadania e ao combate à corrupção. Ele vai se deparar com alguns conflitos. Por exemplo, ele receber um troco errado. O que ele faz com isso? A terceira fase é eles produzirem no celular, no tablet, um vídeo sobre ética e cidadania. Esse vídeo pode ser com a família, pode ser com os colegas da escola, pode ser com os amigos da rua. Todos os vídeos vão ser analisados por uma comissão julgadora e os dez melhores vídeos vão ganhar um prêmio de mil reais. No estande, professores e crianças recebem de graça um material desenvolvido em parceria com o Maurício de Souza. E com a turma da Mônica, aprendem brincando sobre temas como inclusão, democracia e respeito. Vou querer combater essas coisas erradas. E com a turma da Mônica, aprendem com a turma da Mônica.